Seu o vice atual dele, Geraldo Alckmin, em 88. Que papel que você acha que ele pode ter agora nesse governo que se inicia? Eu acho que ele já está tendo, né? Ele está tendo um papel importante. Aliás, eu acho assim que essa dupla está tão engraçada. Você já viu, eu não aguento, o Geraldo Alckmin, conhecido como Chuchu, anestesista, não sei mais o quê, não sei mais o quê, um cara duro assim. Você já viu ele nos eventos de rua? Sim, socialista, ele virou um socialista. Não, ele... Ele dá gritos. Ele dá gritos. De ordem. Tudo. Ele grita, ele brinca, ele sorri, o Alckmin sorri de manhã, tarde e à noite. Está todo serelepe, exatamente. O que você está achando desse novo estilo dele? Não é um estilo, né? É uma oportunidade que ele não tinha tido. Que ele nunca tinha tido. Porque o tucanato é muito chato. É, exatamente, a gravata muito apertadinha, né? Não sei se a gravata, mas eu acho que... Sinto combinando com o sapato. E as meias dele? A meinha lá com bolinhas pretas, com bolinhas brancas. Isso, uma coisa assim muito exagerada para o Geraldo, né? Não é, sabe o que eu acho? O que é o símbolo da distensão que o Brasil está sentindo. O chuchu, ali com os pezinhos cruzados, ali assim, né? Com aquelas meinhas, vira o assunto. Isso quer dizer que nós estamos respirando, Marcelo. Isso. O Brasil está respirando, o Brasil pode sorrir. E...